No canal e na luz E na luz, a luz seguir Comparte o gênero e essa luz Vamos juntos nos unir Sempre aqui no canal e na luz Compartilhem essa luz Vamos juntos nos unir Sempre aqui no canal e na luz No canal e na luz No canal e na luz Vamos juntos nos unir Obrigado.